Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Luciana Klein. Bem-vindos ao curso gratuito de SketchUp 2020. Você sabia que existem algumas particularidades nos modos de seleção? Não sabia, não é mesmo? Então, vem aprender comigo, é o nosso assunto da aula número 8. Faça download desse arquivo que está disponível na pasta do Dropbox. A ferramenta de seleção é essa setinha preta aqui, tá? Se você estiver em algum outro comando e quiser fazer apenas a seleção, basta você apertar a barra de espaço. Olha, os objetos no SketchUp são compostos de arestas e faces. Com um clique, você pode selecionar uma aresta ou uma face. Veja que a aresta, quando selecionada, fica na cor azul e a face fica pontilhada. Ó, um clique, um clique, um clique. Com dois cliques, no caso do retângulo, por exemplo, você seleciona a aresta e a face a qual ela está ligada. Olha. Com três cliques, você seleciona todas as arestas e a face. Com um clique, eu seleciono uma aresta em um objeto 3D. Com dois cliques, eu seleciono a aresta e duas faces adjacentes. Com três cliques, eu seleciono o objeto inteiro. Isso também ocorre quando você clica sobre a face. Olha. Um clique, com dois cliques, eu seleciono a face e as arestas que contornam esta face. E com três cliques, eu seleciono o restante do modelo. Você também tem acesso a um menu com mais opções de seleção. Basta que você clique no objeto que você quer selecionar e aperte o botão direito do mouse. Aí, você vem aqui, olha. Selecionar. Você pode selecionar as faces conectadas, todas as conectadas, todas as conectadas. Então, vamos lá. Faces conectadas, tá? Arestas delimitadoras. Todas conectadas. Olha só. Você também pode selecionar os objetos que estão no mesmo layer ou camada que no SketchUp 2020 mudou para etiqueta. Veja que esse tipo de seleção também funciona apenas com arestas. Olha só. Todas conectadas seriam todas as arestas conectadas. Todas as arestas que se tocam em algum ponto. Então, não interessa qual aresta aqui. Eu clique para selecionar. Eu posso pedir para selecionar aqui todas as arestas conectadas. Também é possível fazer seleção por janela. Então, nós temos aqui a Window. Que seleciona apenas o que está totalmente dentro dela. Nesse caso aqui, vai selecionar apenas duas linhas. Tá? E nós temos a Crossing, que seleciona tudo o que está dentro dela e tudo o que ela toca. Olha só. Aqui vai selecionar três linhas. E quando nós tivermos um grupo composto de mais de um objeto, quando eu pedir para selecionar, ele vai selecionar o grupo todo. Então, por exemplo, vamos transformar esses dois objetos aqui em um grupo. Olha, então, quando eu clicar, ele vai selecionar todos os objetos que compõem o grupo. Agora que você já sabe o básico de seleção e visualização, espero você na nossa próxima aula, para que nós possamos começar efetivamente a desenhar e a modelar no SketchUp. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.